A família de um lavrador morto por negligência médica no estado de São Paulo vai ser indenizada. A decisão foi mantida pelo STJ. Os ministros da segunda turma não aceitaram o recurso do município de Vargem Grande do Sul e da empresa responsável pelo posto de pronto atendimento da cidade onde o lavrador morreu. A ação foi movida pelo pai da vítima que acusa o município e a administradora do posto de negligência médica. De acordo com a família, o lavrador tinha tosse, dores no peito e febre. Chegou a procurar o posto várias vezes, onde era examinado, medicado e depois liberado, mesmo com suspeita de pneumonia. Quando os sintomas se agravaram, ele foi internado já em estado grave. Dias depois, o lavrador morreu com insuficiência respiratória aguda. Em primeira e segunda instâncias, o posto e a empresa foram responsabilizados pela morte do lavrador e condenados a pagar indenização. Eles recorreram ao STJ, onde alegaram não haver prova de culpa ou conduta omissiva do médico e que todos os procedimentos necessários foram realizados. O ministro Herman Benjamin não aceitou o recurso, pois a análise dos argumentos exigiria o reexame de provas, o que é proibido pela jurisprudência da corte em recurso especial. Quanto à comprovação de culpa, o relator citou o Código de Processo Civil, que habilita o magistrado a valer-se do seu convencimento à luz das provas dos autos. Diante disso, a turma decidiu manter a indenização por danos morais, no valor de 70 mil reais, à família do lavrador.